E a seguir, vem aí 90 segundos de ciência. As medidas de gestão das áreas marinhas protegidas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estarão a funcionar. Um grupo de investigadores da Universidade do Algarve procura a resposta a esta questão. Meu nome é Bárbara Horta Costa, sou investigadora do CCMAR da Universidade do Algarve. Neste momento estou a trabalhar no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, nomeadamente na parte mais do Algarve, que é a Costa Vicentina. E lá estamos a tentar perceber se estas diferentes zonas, porque a área não é toda igual, tem diferentes zonas de proteção, se essas diferentes zonas estão a ter algum efeito ou não. E também estamos a tentar perceber se há, eu no meu caso específico, na minha linha de investigação, estou a tentar perceber se há uma, se a espécie, o sargo, que é desova na área, se consegue ter, se está a ser eficazmente protegida pelas medidas de gestão dirigidas. Há muita pesca dirigida a esta espécie no inverno e isso pode comprometer a espécie no futuro, porque ela pode não conseguir reproduzir-se o suficiente, se for muito capturada. Mas o projeto em si tem muitas vertentes, tem a vertente de mapeamento da biodiversidade ao longo do parque inteiro, tem a avaliação do efeito de proteção, tem a parte da gestão, a tentar perceber os usos e como é que podemos sugerir medidas que podem melhorar a utilização das pessoas, porque as áreas de maneiras protegidas muitas vezes são apenas áreas em que se gerem usos, não é? Só que é com o objetivo de proteger, não são áreas em que se proíbem os usos, na maior parte dos casos tentas é gerir melhor. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Novartis. Dentro de um minuto vamos ter as notícias na Antena 1, depois temos informações de trânsito e...